Fala galera, estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é para gravar Supreme Dualistic Stickman atualizado, isso mesmo. Ah, mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e você compartilha para as outras pessoas para a gente chegar a um milhão de views. Quando a gente chegar a um milhão de views, você sabe o que acontece, né? Vou mostrar meu rosto. Ah, e vamos jogar no Survival. Ah, e tem novas armas, olha isso. Tem essa daqui, essa poção. Eu vou com uma besta. Deixa eu colocar meu chapéu. Colocar... Agora todos os itens estão liberados. Antes era para você assistir um vídeo. Vou colocar uma coroa. Ah, e dá para você colocar um shortinho nele, tipo assim, ó. Espera aí. Pega aqui. Coloca aqui. Aqui. Pronto, estou de short. Agora vamos na arena normal mesmo. Começando agora. Aí dá para jogar duas pessoas. Ih, 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 ih. É que nem um arco, só que muda por causa que tem isso. Essa bola aqui. Toma. Toma. E agora eles estão diferentes. Um. Pelo menos um. Ah, e se você gosta desse jogo, deixa o seu like, hein? Ah, aqui. Esse jogo é muito bom de se jogar. Ainda mais em co-op. Vem cá. Aqui. Ah, errei. Vem para cá. Você aqui, você aqui. Isso. Bem no pezinho. Agora vem cá. E aqui. Meu Deus, refletiu aqui, viu? Viu passando aqui. Ali. Pegou. A minha vida ainda está muito feia. Mas depois quando vier os gigantes aí a coisa vai complicar. Se você quer que eu mostre o meu rosto, se lembre-se que a gente tem que chegar a mil views. Mil views. Quando chegar a mil views, para você saber é só você chegar aqui no canal e apertar em sobre. Que lá você vai ler e vai lá, vai ter o desafio. Você acha o que vocês conseguem? Só que vai compartilhando com as pessoas. Aí vai dando mais views. E vai chegando mais perto do desafio. Vem cá. Aqui tem uma pessoinha. Vamos. Ah, e a picareta do Minecraft mudou agora. Que eu tinha jogado. Olha o tamanho da cabeça. Parece os cabeção. Não é uma pessoa com a cabeça grande. É o cabeção daquele lado. Pilulito. Ah. Vamos voltar. Escolher agora. Deixa eu ver. Hum. Isso. Vamos nessa. Vamos nessa. E agora a atualização ficou. Deixou o jogo ainda mais divertido. Vem cá. Antes era. Tinha alguns bugs e tal. Agora eles resolveram. Olha isso. O que acontece. A vara se estica. Parece que a pessoa está acabando de acordar. Olha. Pronto. Você se esticou. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui. Vem cá. Eu já perdi um bocado de vida. É muito fácil de perder várias vidas quando aquele gigante chega. Vem cá. Você. 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 Aqui. Vamos. Aqui. Você. Deixa eu ver se dá para fazer. Espera aí. Eu quero ver se dá para você ir. E como é que se chama. Ah. E é legenda. Eu esqueci. No vídeo eu disse que. No vídeo de Amor, Gose, Papel, Parte 9. Eu disse assim. Que os meus vídeos tem um negócio. Mas eu esqueci. É legenda. Às vezes a legenda fica muito estranha. Eu digo um negócio e a legenda sai outra. Olha. Vamos. Dá para você dar um pulinho. Dá para fazer uma parede. Deixa eu ver se dá para fazer uma parede aqui. Isso. Ah. Mas não vai muito longe. Eu queria que fosse muito longe. Vem cá. Ah. Se você apertar aqui. Você pausa o jogo. Agora. Despausando. Ah. Vem cá. E vocês querem que eu grave. Crash Band. Não é. Run the Run. É um novo jogo do Crash para celular. Até que eu quero gravar para o canal. É um jogo bem divertido. Eu já testei. Novo jogo do Crash para celular. Aqui, aqui, aqui. Você em cima. Vem para cá. Ah, não. Eu estou com metadezinha da vida. Eu estou com metadezinha da vida. Isso. Eu estou com metadezinha da vida. Não vem para cá. Não. Corre, 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 corre. Ah. Morri. Vamos escolher outra arma. Outra. Estava vendo quantos minutos estava o vídeo. Vou com essa poção aqui. Ah, mesmo. Eu esqueci de trocar a arena. Ah, depois eu troco. Na próxima. Ah, essa poção explode. Ah, e essa rosa aqui. Deixa você gigante. Agora, eu sou um gigante. Eu quero ver se eu fico do tamanho daquele gigante lá. Vem cá. Por que fica uma meia lua ali? Olha, uma meia lua. Ah, eu vou pisar em você. Olha. Eu quero encontrar um gigante. Mas ali. Não posso matar esse gigante. Eu não sei se eu fico melhor porque ele se abaixa. Ah, eu quero ver se eu fico ficando nessa coisa aqui. Ah, sai daqui. E ele fica com as linhas pretas. Quando ele usa essa poção, ele fica gigante. Ele fica com as linhas pretas. Ah, mas ele já tem as linhas pretas. Eu não vi. Hum, hum. Eu não vi mesmo. Agora. Eu quero escalar com isso. Dá pra escalar. Aí, não. Outra gameplay desse jogo. Eu fiquei batendo na parede. Infinitamente. Parece que era uma bola. Vem cá. Não, eu vou morrer. Morri. Vamos de novo. Agora eu vou com o outro. Vou com a luva. Luva de box. Vem cá. Ah, dá pra fazer aquele meme. O abadá. Ui. Meme do abadá. Ui. 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 Ah, eu esqueci de trocar de arena de novo. Ai. Agora eu vou ter que me lembrar. Quando terminar essa daqui, eu já troco de arena.